Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cacá, Cacá, de onde você está falando? Boa noite, Ala, novamente. Boa noite, pessoal que está chegando. Eu estou aqui falando de Goiânia, Goiás. Com muita alegria com vocês, para a gente fazer um pouco de evangelização através da canção e conversar um pouco sobre isso junto com o Ala e com vocês. Que legal, que bacana, muito gostoso. A gente fica muito feliz quando a gente percebe o quanto a garotada vai interagindo com as músicas. E eu estava falando isso com o Moacir Camargo na semana passada. Estava falando também com o Tim, com... Enfim, a gente, quando vai utilizando um pouco da arte, a gente vai percebendo que a arte vai trazendo essa mensagem de uma forma bem lúdica, bem leve, bem tranquila, bem gostosa. Isso ajuda muito, porque todos nós aprendemos melhor quando tem algo que toca os nossos sentimentos. E eu fico muito contente quando a gente vai conhecendo pessoas ao redor do Brasil que se esforçam tanto para esse trabalho ser cada vez mais gratificante. Então, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Eu conheci o trabalho da Cacá em alguns momentos e eu tive a oportunidade de conhecer a Cacá pessoalmente agora aqui em Uberlândia, em janeiro desse ano, durante o Congresso Espírita de Uberlândia. Então, Cacá, eu fico muito contente de poder estar conversando com você, viu? Mas conta aí para a gente, enquanto você vai falando, as pessoas estão começando a colocar aqui. Eu vou fazer só um adendozinho. O Edmundo, ele está lá em Portugal, mas, olha, o Edmundo, ele fez um trabalho muito bacana lá em Salvador, um trabalho com a arte. E foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com a arte espírita, assim. Eu tive contato no centro que eu frequentava, mas quando a gente pôde ter a oportunidade de conhecer algumas peças teatrais, algumas músicas, são pessoas assim, como o Edmundo, como você, que faz com que as pessoas tenham um contato diferente com a doutrina. Então, a gente fica muito feliz. Com certeza, o Edmundo representa muitos de nós ao redor do Brasil e do mundo afora. Então, Cacá, conta para a gente como foi que você conheceu a doutrina espírita, como foi que você interagiu com você com relação à parte da música? Você já nasceu com o dom da música? Ala, eu nasci em berço espírita. Eu tive esse privilégio de ter pais espíritas. A minha mãe sempre foi muito atuante no movimento da minha cidade natal. Eu sou do interior de Goiás, de Pameri, aí pertinho de Uberlândia. E desde muito pequena eu canto. Cantava na escola e sempre fui muito ligada à música. A minha alma sempre pediu para ouvir muita música, muita música infantil, muita música popular brasileira. Cresci ouvindo muito a música mesmo. Agora, foi dentro do movimento espírita que eu muito cedo me encantei pela evangelização através da canção. Muito novinha, eu já era trazida para os congressos espíritas aqui de Goiânia. E tinha um evangelizador em específico, o nome dele é Tio Delmer, e eu o vi num congresso, correndo para lá e para cá com um monte de criança, e cantando uma porção de músicas, porque naquela época eu conheci algumas canções, mas eram assim, músicas mais introspectivas, mais voltadas para prece, para momentos de meditação, para passe. E o congresso, quando eu comecei a frequentar pequena, ele me mostrou uma outra possibilidade das canções divertidas, das canções que falavam de alegria, de família, de amor, de mortalidade, que era voltada para faixas etárias diferentes que não os adultos. Então, foi lá que tudo começou, desde muito novinha. E por conta da música, eu me interessei ainda mais por estudar um pouquinho mais de espiritismo, e já fui para o trabalho de evangelização muito nova, e foi no trabalho mesmo que a coisa começou a acontecer. Ah, sim. Então, eu voltei aqui. Eu dei você a... Deixar você... Tô aqui. Eu vou colocar um pouquinho de você, um pouquinho a gente interage junto. Tá bom. Eu vou colocando aí, gente. Se vocês estão... A transmissão tá ok pra vocês? Vocês conseguem ouvir? Podem falar pra gente poder ter uma noção de se tá tudo ok, tá? Porque eu acho que a Cacá precisa começar com uma música, né, gente? Qual a música que mais as pessoas têm pedido pra você tocar? Nossa, Alá. Graças a Deus tem muitas, né? Mas tem uma que fala sobre a questão da céu, inferno, morte, e foi uma canção que eu compus pra um congresso nosso aqui em Goiânia, que homenageava o livro O Céu e o Inferno. Essa canção se chama Do Lado de Lá. Então, as pessoas pedem muito. Se vocês quiserem, eu posso... Muitas pessoas já pediram aqui ela. Pediram? Pois é. Ela é uma canção que a gente interagiu com criança, jovem, adulto. Então, a gente tem um refrão que fala que, na verdade, o céu, ele é um estado de alma, né? A gente sabe disso, que não tem um espaço físico pro céu. Então, que o céu, na verdade, tá dentro do nosso coração. E aí, o refrão fala assim, o céu... Deixa eu até colocar aqui, porque aí eu ensino, de repente, vai pro pessoal que quer cantar também, né? O céu está no coração Nascer, morrer, renascer É só isso, finalzinho. E aí, a gente fazia o gestinho, assim, batendo, fazendo a batida do coração, sabe? O céu está no coração Isso! Nascer, morrer, renascer Imagina um auditório de 3 mil pessoas fazendo isso e cantando junto Foi uma coisa muito legal A canção, realmente, ela caminhou e continua caminhando, sabe? Então, eu vou compartilhar com vocês agora Do Lado de Lá Se disserem pra você Céu ou inferno Depois de morrer Isso não é bem assim Vou explicar E ensinaram pra mim O purgatório é aqui O planeta onde eu nasci Tantas vezes vou voltar E decidir onde ficar Do Lado de Lá O Lado de Lá Tem sol também Tem lua Do Lado de Lá Do Lado de Lá A vida continua É simples assim Saber se eu vou ser mais feliz Depende de mim De tudo que eu fizer Agora Se disserem pra vocês Céu ou inferno Depois de morrer Isso não é bem assim Vou explicar E ensinaram pra mim O purgatório O purgatório é que é aqui O planeta onde eu nasci Tantas vezes vou voltar E decidir onde ficar Do Lado de Lá Do Lado de Lá Tem sol também Tem lua Do Lado de Lá A vida continua É simples assim Saber se eu vou ser mais feliz Depende de mim De tudo que eu fizer Agora O céu está no coração Nascer, morrer, renascer O céu está no coração Nascer, morrer, renascer E essa é a canção Do Lado de Lá Comprovando pra gente Que a gente Ninguém morre Do Lado de Lá Tem sol Também tem lua Na verdade aqui Que é uma cópia mal feita Do Lado de Lá Não é, Ala? Seu microfone está Está mudo Já liberei Ah, que gostoso Essa música Eu acho muito bonita Porque Ela é melodiosa Ela é gostosa de ouvir E ao mesmo tempo Ela traz essa mensagem Sobre o céu O renascer E a letra em si É muito Muito tranquila Pra conversar com as crianças Interagir com elas E eu acho que Muitas pessoas começaram Quem não conhecia Ficou percebendo Que é uma ótima possibilidade De conversar com as crianças Porque a mensagem Ela é assim Não é, Cacá? Ela vai aos pouquinhos Você precisa apenas Só colocar uma sementinha Porque Depois que você colocou a semente Lá na frente A gente vai trabalhando isso Com um pouco mais de Profundidade Eu lembro muito Dos livros da Turma da Mônica Quando a gente lia Os gibizinhos De muita coisa Muitos ensinamentos leves Ali Por exemplo Quando via a Turma do Penadinho Que falava que existia A vida após a morte Ou seja Os personagens Que estão ali No mundo espiritual Não são tão ruins Como a gente Ah, tem medo de fantasma Não Tem pessoas normais Tem seus próprios Defeitos Também tem suas próprias qualidades Eu lembro de personagens Que desencarnavam E falavam assim Ah, meu Deus Eu sou muito novo Vou pra morrer Tenho tanta coisa pra fazer E aí chorava 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 Aí daqui a pouco Chegava aquela ideia lúdica Que o Maurício trazia da cegonha Que ia levar os bebês Pra nascer E aí aparecia a dona cegonha E falava Você que é fulano de tal? E ele falava Sim, sou eu Ele estava acostumado com o lugar Estava curtindo todo lugar As flores O descanso Aquele momento de Finalmente não se preocupar mais Com os problemas E aí a cegonha fala Então, eu preciso levar você Você vai renascer Parabéns Aí ele começou a chorar Não, eu sou muito novo Pra renascer Então, a gente Ficou essa ideia De estar sempre reclamando Sempre reclamando Mas tem aí a sementinha Do renascer Não, eu acho Assim, eu sou muito apaixonada Pelo trabalho de evangelização Da infância Porque Se a gente quer Uma geração realmente Nova E educada Moralmente A gente precisa realmente Investir O nosso maior investimento É na criança Sem dúvida Porque são elas mesmas Que vão Baseado no que a gente Está ensinando Elas agora É que elas vão Fazer ou não Essa terra regenerada Ou nós Irmos e voltarmos Tantas vezes Quantas forem necessárias Agora, a arte Específica Ela consegue Trazer Tanto a literatura Quanto a música A poesia O teatro Traz isso de uma maneira Mais próxima Da realidade Da criança Desde cedo A gente Utilizando esse recurso E colocando A gente Mais contato Com essa coisa Tranquila Que é saber Que aqui é uma passagem A aula A gente tem que Trabalhar com as crianças A questão da naturalidade De nascer Morrer Renascer Porque É isso que nós aprendemos Na nossa doutrina Então a arte Ela Ela entra De uma maneira Valiosíssima Como uma ferramenta Não só divulgadora Mas também Auto-educadora Para os nossos pequenos Exato Um princípio Que o Pestalozzi Já Tinha semeado Com seus alunos Kardec leva muito consigo Essa reflexão De Se educarmos as crianças Não precisaremos Punir os homens Então Que a gente possa seguir Então Com uma música nova Então Qual música A gente pode Pensar sobre isso Sobre Essa sementinha Que colocamos Nos coraçõezinhos Das crianças Dos pais Também Acho que eu estava Adivinhando Que eu queria Cantar essa Eu também tenho Um carinho Muito grande Por essa canção Ela é muito Simplesinha Mas eu acho Ela de uma Profundidade Interessante Porque A gente fala Que assim Uma semente Pequenina Assim Cresce Cresce E num jardim Florido Ela Num jardim Colorido Ela floresce Que é a nossa alma Então todos nós Somos sementes Então a gente Então a gente Só precisa ser Regado Cuidado Olhado Para a gente Florescer E a gente Semear Essas múltiplas Potencialidades Que a gente tem Internamente Se a gente for Regado A gente chega lá Então vamos lá Essa canção Se chama Só sementinha Vamos lá A gente Acompanha Acredite Sou assim Sementinha De amor Só precisa Me regar Só precisa Me olhar Se você Cuidar De mim Te prometo Germinar Alegria De viver E o amor Agradecer Sou sementinha Posso virar flor Virar muito mais Semear a paz Sou sementinha Posso virar flor Virar muito mais Semear a paz Semear a paz Acredite Sou assim Sementinha De amor Só precisa Me regar Só precisa Me olhar Se você Cuidar De mim Te prometo Germinar Alegria De viver Meu amor Agradecer Meu amor Agradecer Sou sementinha Posso virar flor Virar muito mais Virar muito mais Semear a paz Sou sementinha Posso virar flor Virar muito mais Virar muito mais Semear a paz Sou sementinha Sou sementinha Posso virar flor Flor Ah Que coisa boa Coisa boa viu Gente Vocês estão gostando Fala Estou vendo um pessoal aqui Pessoal conhecido Estou vendo o Gigi De Goiânia Toda vez que ele entra Ele pede pra eu cantar Uma outra canção Que ele ama Tio Ito Priscila De Caçapava Kátia Carla Pavani Então o pessoal aqui Antenado Essa canção Ela não é tão lentinha não Sabe ela Porque eu gosto da bagunça Com a minha e nada Eu não sei se você já teve a oportunidade De me ver na performance com elas Entendeu Porque eu gosto de dançar De fazer gestos Então assim Estou cantando devagarzinho aqui Porque o meu recurso Que é o violão Mas eu gosto mesmo É de ter uma Uma turminha ali tocando E eu pulando E cantando com elas E fazendo os gestos Porque os gestos Ajudam muito a criança Especialmente a primeira Sim, claro Sou sementinha Posso virar flor Virar muito mais E semear a paz Sabe aquela Pombinha da paz A gente A gente tenta trabalhar Esses recursos também Para poder Ficar na memória E eles são incríveis Eles ficam Eles lembram disso Provavelmente Para a vida inteira Claro Com certeza Então as pessoas Estão adorando aqui O pessoal Tem até o Ito O Ito está falando aqui Lembre-se de deixar um like Isso mesmo O Ito O pessoal tem que deixar um like Quem gostou Coloca Deixa um like aí Curte, comente, compartilhe Especialmente se você gostou E gostaria de compartilhar Com outras pessoas Que outras pessoas também Tivessem acesso A essas músicas Conhecer um pouco Desse trabalho da Kaká Né? Então fiquem à vontade Olha os recadinhos Eu vou colocando os recadinhos Aos pouquinhos Enquanto isso Kaká Já vai pensando aí Na próxima música Eu tenho algumas músicas Que a gente já conversou Separamos, né Kaká? Porque além de nós Além dos adultos Os pais que estão aqui A criançada está aí Acompanhando a gente também Então a gente gostaria de saber Quem de vocês Pais que estão acompanhando Com as crianças Coloque os nomes Das crianças aí Para a gente mandar um abraço Um beijo para elas, né? É mesmo Olha a Janete aí Também vai descendo Qual a próxima Que você preparou para a gente? Que você acha que agora Essa vai Se quiser jogar mais animada também Pode ficar à vontade Espaço nosso A gente que manda Essa canção Que eu vou fazer agora Ela se chama Olá É uma maneira Da gente recepcionar As nossas crianças Na evangelização Aqui na minha Na minha terrinha A gente Realiza a evangelização Aos sábados Pela manhã Então é a primeira canção Que a gente Canta com as crianças E elas vibram E é uma maneira De falar Jesus está convidando Vamos lá Se chama Olá Show de boa Olá 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 O dia iluminou Olá Olá Que bom você chegou Aqui Jesus Jesus Convida Convida Para entrar Eu Você E quem quiser Chegar Para ir Brincar Vou Me cantar O amor De Deus A vida Trazer Jesus Pro nosso coração Que bom Que bom você Aqui Meu irmão Lá 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 Olá 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 O dia iluminou Olá 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 Que bom você chegou Aqui Jesus Convida Convida Para entrar Eu Você E quem quiser Chegar Para ir Brincar Ou Me Cantar O amor De Deus A vida Trazer Jesus Para o nosso coração Para o nosso coração Que bom você Aqui Meu irmão Que bom você aqui Meu irmão Que bom vocês aqui Meus irmãos Meus irmãos Chuvinha de luz Chuvinha de luz né A gente chama de chuvinha de luz Pessoal Vocês já viram aí ó Quando vocês quiserem Seguir Logo depois Ó Tá aparecendo aí Sigam no Instagram Olá Mitchell Kaká Resende Oficial Rede Amiga Espírita Folhinha Espírita Agradecer novamente A Rede Amiga Espírita Para a gente estar aqui Com esse espaço De poder fazer transmissões Simultâneas Tanto pelo Facebook Instagram No YouTube Porque senão a gente Ia fazer somente No Instagram No meu e da Kaká Mas esse material Vai ficar reservado Depois vocês vão poder Compartilhar Compartilhar com outros Evangelizadores Inclusive na casa Espírita de vocês Para mostrar que a gente Tem muito mais recursos Daquilo que vocês Estão vendo hoje A gente tem muitos livros Tem muitas revistinhas Com temas espíritas Músicas Voltada para os adolescentes Para as crianças Para os adultos Então o que não falta É material hoje A gente não pode reclamar não Com certeza Não é Kaká Inclusive Kaká As pessoas estão perguntando aqui Como é que eu faço Deixa eu ver aqui Separei aqui Alguém tinha perguntado Como é que eu faço Para ter o seu CD Ah tá Então pessoal Eu ainda tenho algumas mídias De CD Quando as pessoas me pedem Eu envio por correio Sabe? Para elas A gente manda uma conta Uma agência Para transferência Mas já estamos Utilizando as plataformas digitais Então Para a turma Que já usa Spotify iTunes Deezer Kaká Rezende Os dois CDs Estão lá Um se chama Travessias com Cristo E o outro se chama Sementes do Bem E eu tenho um canal No Youtube Que também Se chama Kaká Rezende C-A-C-A Rezende com Z Vocês vão achar Todas as canções lá Todas as produções Eu estava conversando com o Ala Eu tenho um carinho muito grande Pelas canções Eu sinto um prazer enorme Entrar no estúdio Para fazer uma canção Com produção profissional Então assim As canções realmente Para quem gosta Vale muito a pena Começar a ouvir Tem pessoas ainda Que ouvem CD Como eu Eu adoro ouvir o CD Viu Ala? Ouvir no meu aparelho Então assim Para essas pessoas É só No meu canal No Youtube É só elas entrarem lá E colocarem o recadinho Que a gente entra em contato Se fala por WhatsApp E eu mando para elas Pelo correio Não sei como é que está funcionando O correio agora Nessa nossa época de quarentena Mas se estiver ok A gente vai fazer Se não estiver Chega De qualquer maneira A gente dá um jeito de fazer chegar Porque é um prazer Fazer também Que bom né Olha pessoal Quem tiver interesse Entre primeiramente Acesse as plataformas digitais Especialmente Nos links da Kaká Tanto pelo Instagram Facebook No Spotify E também No Youtube Porque você seguindo Fica mais fácil De você Primeiro Ter acesso a todo o material Da Kaká E claro A partir daí Você vai alimentando Claro o Youtube Os canais dela Para que as pessoas Tenham visualizações Para que Inclusive você conhecer Não somente um pedaço Toda novidade Lançamentos Você vai poder acompanhar No âmbito geral E claro Para fazer novos CDs Assim como A gente passou aqui Quando a gente trouxe o Tim Do Platinho Vanessa Trazendo o material também Do Moacir Camargo Agora da Kaká Do nosso amigo também Denis Soares Todo esse material Precisa ser produzido Então tem um custozinho Claro né Então é bom Se a gente poder comprar os CDs Comprar os pendrives também Sim Acaba que vai alimentando Ajudando Gerando algum recurso Para poder fazer novas músicas Inclusive a Kaká tem O trabalho especialmente Com a Ju Com a infância Tem todo Tem muito carinho No aspecto de De trazer Bichinhos Coisinhas Assim a Kaká Estava mostrando agora Essa mentinha né A florzinha Está aí com ela pertinho O Jesus também Tudo isso é Material que precisa ser produzido Então ajudem Colaborem Participem Desses projetos Que vocês estão ajudando Muito 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 E claro Já tem gente falando aqui Dos filhos Que estão acompanhando Tem vovó que está aprendendo Tem a Pietra de 12 anos Que está aqui Acompanhando também Com a mamãe Priscila Acho que é mamãe né O Guilherme também Está acompanhando com o filho Aqui Então tem muita gente Acompanhando E claro A gente vai Agora Ouvir mais uma música né Vamos lá Essa canção se chama Educandário Especial Quando eu Vou apresentá-la Para as crianças A gente sempre fala Que Jesus Ele também ama Ele também floresceu Em um lar Sabe Olha que tamanzinha dele Olha Maria José E Jesus Olha que fofo A família Então Jesus Ele tinha um lar Muito especial né Foi lá nesse lar Ó Vocês estão vendo bem aí Que ele Floresceu Essa família está bonita Lindo né Eu adoro os meus bonecos É porque hoje Eu trabalho com bebês Então eu tenho muito boneco Acaba às vezes Tem criança que não curte muito né Porque a turma mais velha Tem outra pegada Mas assim Como eu hoje estou nesse universo Eu tenho uma criança pequena Então Eu Eu Utilizo esses recursos bastante Então Jesus Ele floresceu em um lar E ele também realizava O culto do evangelho no lar Essa canção Ela se chama Educandário Especial E fala Da importância Da convivência em família Da Do fato da família ser o primeiro lugar A primeira escola Onde a gente Aprende A A Se respeitar A se observar né Porque na convivência com o outro É que a gente observa Quem somos nós Então Eu sempre gosto de De iniciar essa canção Com uma outra canção Que fala assim Bem-vindo é o som desse amor Bendito é o olhar de quem cuida Minha família, meu bem maior O meu cantinho de ser melhor Bem-vindo é o som desse amor Bendito é o olhar de quem cuida Minha família, meu bem maior O meu cantinho de ser melhor De lembrar a essência da vida De buscar quem somos nós E compor com toda harmonia A canção Minha família E essa canção se chama Educandário Especial Do Facebook Orências Play 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 Olá Laia, 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 laia. Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, Forte, poderoso e resistente É a família da gente Cabe quem vem antes e quem vem depois Juntos misturamos um feijão com a luz Juntos aprendendo a conviver em paz E nos conhecendo sempre mais e mais E na família, cuido primeiro Pra cuidar melhor do mundo inteiro Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar No seu evangelho eu chego lá E na família, cuido primeiro Pra cuidar melhor do mundo inteiro Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar No seu evangelho eu chego lá No seu evangelho eu chego lá Ai, 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 ai Jesus, seja bem-vindo em nosso lar Jesus Com o evangelho a gente chega lá Chega, Arla Chega, chega lá Com certeza Existem várias maneiras de a gente Perceber um pouco melhor o evangelho Mas pra entender A mensagem do Cristo É só por ele Só indo pelo Cristo Só aprendendo essa mensagem Ele enviou tantos mensageiros É por isso que a gente tá aqui hoje Por isso que a gente tá aqui hoje Porque os mensageiros continuam chegando E a gente vai aprendendo Com esses mensageiros Trazendo as mensagens de forma diferente Inclusive com a arte Que a gente vem falando E a Cacá trazendo várias formas De poder levar essa mensagem Para os nossos filhos Que estão aí em casa Acompanhando Muita gente que tá acompanhando Aqui com seus filhos hoje A gente fica muito feliz Aí mais uma vez As pessoas agradecendo Falando que as músicas são lindas Isso é fruto de todo esse trabalho A própria O pessoal com saudade dos bebês Porque tem É tão legal quando você falou Da questão do Da evangelização de bebês Porque um tempo atrás O pessoal ficava muito assim Ah, meu filho é muito pequeno Não posso levar ele pra evangelização Até que idade E aí a gente tinha Muitas restrições Porque Na casa espírita também Precisa formar os evangelizadores Para cuidar Receber bem Essas crianças E muitas vezes Só consegue atingir A partir dos seis anos A partir dos cinco anos Três anos E quando é muito novinho Não tem como levar E hoje Todo esse trabalho De fazer Esse contato com a evangelização Tem ajudado bastante Então Que bom Que bom Que a gente consegue Perceber isso Muitos pais também Perguntavam assim Olha Eu queria um livro Pra criança Eu tenho um de cinco anos Eu tenho um filho de cinco anos Tenho um neto de três Como é que eu faço? Ou então Muita gente fala assim Eu vou comprar livro Quando meu filho tiver Seis aninhos Então não esperem isso Pelo amor de Deus Não esperem A criança ficar Grande Esse tempo É um tempo muito importante Pra que a gente possa Desde cedo apresentar Porque é uma sementinha A ser colocada Essa semana mesmo A gente postou no Instagram Um pai Um pai Lendo pra Um Dois gêmeos Dois bebezinhos O Vicente E a Valentina Se não me engano A Celina E o Vicente Dois pequenininhos E eles lendo Ele lendo Pros meninos E pras crianças E eles Todos atenciosos Olhando Pegando livro Sabe Passando a página Bebês Bebês Sabe Então A gente não sabe Não tem noção De como que Essas mensagens Estão chegando Para esses espíritos De luz Que estão Chegando até nós E nos ensinando tanto Sim, sim A gente não pode Negligenciar A inteligência Dos bebês É claro Que eles não vão ter Um raciocínio Como nós Adultos Hoje temos Mas Existe uma energia Chamada Energia vibracional Não sei nem Se eu estou correta Em falar isso Mas a vibração Da energia Na evangelização Ela é mágica Então Quando A gente faz As pessoas pensam assim Ah, é uma creche Não A evangelização De bebês É uma aula De evangelização Não é um momento Onde eu vou Cuidar do meu filho Ou cuidar da criança Porque o pai e a mãe Precisam assistir Uma palestra Precisam Fazer outras atividades No centro É um momento Estudado Assim Eu Eu acho até mais difícil Evangelizar bebês Do que Outras faixas etárias Porque o bebê Ele tem um time Assim Muito rápido Então assim A gente tem que ter Um recurso doutrinário E uma sensibilidade Enorme Para poder estar ali Com eles E fazê-los Se divertirem E se conectarem Com essa vibração Então assim A gente não está Nenhuma pretensão De levar conceitos Doutrinários Para os bebês Mas a energia Do evangelho De Jesus Já chega lá Naquela semente E a coisa vai Brotando E vai florescendo O processo de evangelização É cíclico Ele 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 Continua do lado de lá Ele Ele continua No período Pré-reencarnatório Durante a gestação Depois que nasce E por aí vai Então Evangelizar é isso É sempre 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 A gente não pode esquecer isso De jeito algum E Acompanhar Porque É claro que vai dar mais trabalho Ele é bebezinho Ah, tem que ter paciência Ah, porque ele fica mexendo Ah, porque ele se mexe Não presta atenção É claro Faz parte do processo Essa parte é gostosa Muitos pais Todo mundo que já foi pai Vai lembrar Quem já é Ou quem já No sentido de Quem passou por essa fase Ele vai crescendo E passa rápido Então aproveita Enquanto está nessa fase Porque depois Você vai sentir saudades Quem já tem os filhos Um pouquinho maiores Já sabe disso Passa muito rápido Então a gente precisa Aproveitar cada fase É O máximo possível E Vamos aproveitar Esse Por exemplo Agora mesmo A Cacá tinha separado Tem muita gente pedindo música aqui Eu não sei se você tinha pensado Alguma dessas músicas São tantas músicas Mas Eu acho que você pode Escolher uma dessas pedidas Ou Colocar Aquelas que você já tinha Separado pra gente aqui Vai dizendo aí Ala Eu aqui Eu não estou A gente tem o que? 20 minutos ainda, né? Tem Mais 20 minutinhos É Eu não sei quais foram as pedidas Eu vi que Pediram Ah, o Ito está pedindo Presta ao Consolador Que coisa fofa ali atrás? As pessoas me perguntam Como você está conseguindo Fazer live de evangelização? Cadê o Pedro, né? A gente faz um combinado Aqui na família Porque Se ele vier pra cá Ele não vai querer sair não Sabe, Ala? Entendeu? A gente vai ver com o papai Às vezes dá uma aparecidinha aqui Hã? Não, já, já Filho É Porque a gente deu uma atrasadinha aqui Mas enfim Vamos que vamos A Ala Prece ao Consolador É uma canção Que ela não é específica Para crianças Ela é uma canção de prece É uma Uma prece em agradecimento A Deus Pela benção do conhecimento Da doutrina espírita Eu posso cantar ela aqui E das que a gente planejou Tem mais duas Mas a gente tem a Acho que a gente tem tempo, sim Posso? Posso? Ai Deus Protetor Aqui me ponho Aos seus pés Pra lhe falar Pai Pequeno eu sou Mas seu amor Me deu a chance De poder começar Por isso Peço em oração Que ilumine Meu caminho De cristal Que eu jamais Esqueça O que eu tenho Nas mãos A doutrina Da consolação Pai Meu criador Benção maior Tesouro igual Neste lugar Não há Pai Ó meu senhor Com gratidão Lhe peço Forças Pra fazer multiplicar No lar Na casa De oração Numa rua Onde houver Algum irmão Levarei com toda Minha devoção A doutrina Do meu Coração 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 É Muita emoção Muita emoção Quando você vai compor as músicas Como é que você se prepara para fazer essa composição? Você vai para um retiro? Vai para um cantinho da sala? Vai para algum lugar? Que sonho Que sonho Um retiro Viu? Quem é mãe de criança pequena Fica imaginando um retiro Peça Mas enfim É Eu funciono muito bem por encomenda Sabe, Ala? Essa canção que eu fiz Que eu cantei agora A Prece ao Consolador Ela Ela foi a primeira canção Que eu compus no movimento espírita E foi nos meus tempos de mocidade Numa gincana Doutrinária Esportiva Onde a gente precisava fazer um teatro E uma música Sobre a parábola Fizesse alusão A parábola do semeador E na época A gente Teve a ideia De criar um teatro Onde um senhor Tinha um tesouro enorme Que ele ia Sair distribuindo E ver o que aquelas pessoas Que estavam recebendo aquele tesouro Iam fazer com ela Fazendo alusão à parábola E na verdade Este rei era Deus E o tesouro era a doutrina espírita Essa ferramenta Que a gente tem nas mãos Para progredir Então por isso que tem na canção Com gratidão Ele peço forças Para fazer multiplicar Multiplicar isso que eu tenho na minha mão Mas assim Muitas pessoas me perguntam A respeito do processo E o que eu tenho para responder É que o processo Ele vem de uma certa transpiração No sentido de Buscar na fonte Estudar o tema Buscar nas obras Estudar o que tem a ver De material teórico Doutrinário Claro que a gente sabe Que a gente Quando a gente está Se propondo a fazer um trabalho Artístico A gente tem umas inspirações Mas eu me concentro muito Eu levo muito a sério Esse trabalho Pouquíssimas vezes Surgem canções assim Ah, me deu vontade De cantar sobre isso Não Geralmente É dentro do trabalho De evangelização De um tema De um pedido Para um trabalho Específico Entendeu Mas eu sento E concentro no tema Peço a inspiração Claro Faço as minhas orações E também Eu acredito Que eu conto muito Com essa coisa Que eu te contei No começo Da minha alma Ser muito musical Desde criança De ter escutado Muita música De ter sido Feito parte Do meu universo As minhas referências O que eu gostava De escutar Então Para mim É um processo Muito natural Muito tranquilo Sabe De acontecer Mas tem uma concentração Uma transpiração Para sair Geralmente É muita transpiração Sim E uma transpiração Boa Eu sou muito grata A providência divina De ter me confiado A esse talento Porque primeiro Que é muito prazeroso Quem mexe com arte Você sabe Quando você senta Para escrever Você não vê o tempo Passar Comigo é assim Eu amo cantar Eu amo cantar E de repente Eu descobri A possibilidade de compor Só que Para a gente compor A gente tem que ter um arsenal E o arsenal É da outrina espírita No movimento espírita Então é um jeito Também de eu me encharcar Desses conhecimentos Que me estimulam Para ser uma pessoa melhor Para ser uma pessoa Mais conectada Com a minha espiritualidade E se eu consigo Fazer isso para mim E utilizar isso Para servir o próximo Para servir ao trabalho Eu me sinto muito privilegiada Assim É muito prazeroso Para mim É uma transpiração Muito bacana Sabe Isso é uma coisa Muito importante De compartilhar Com as pessoas Porque Às vezes Algumas pessoas Pensam Que a coisa Vem com o dom Vem com o dom De poder escrever E não é Não tem nada a ver Com isso Tem muito a ver Com o estudo Você utilizar Alguns recursos Que você tem Misturado com as experiências Que você tem E muito aprendizado Porque você precisa Aprender muita coisa Para trabalhar com isso Muita coisa que você Muitas vezes Nem imaginava que tinha E estudar bastante Então Essa parte é muito Importante Porque Na medida que a gente Está trabalhando com isso Você aprende muito Com isso Porque você precisa Por exemplo Quando a gente vai tratar Qualquer tema aqui Tanto no Papo Família Que são as quintas-feiras Às quinze horas Aqui pela Rai TV Pela Folha Espírita A gente Para tratar Aquele tema Eu faço Muito estudo Para não falar Nada que Que seja uma coisa Apenas pessoal Uma opinião pessoal Mas que tenha alguma coisa A ver com a doutrina espírita Às vezes pode ser Que saia aqui ou ali A gente talvez Não consiga controlar tanto Mas A ideia é sempre Trazer algo Embasado com a doutrina Então a gente Aprende muito Fazendo Aprende muito fazendo E nesse fazer Eu gostaria de lembrar As pessoas Que agradecer novamente A Rede Amiga Espírita Na pessoa do Aparecido Que nos ofereceu Saiu correndo Para poder Fazer as coisas Acontecerem Nesse dia de hoje Transmitindo aqui E eu espero Que a gente vai conseguir Transmitir as próximas Também Amanhã tem Depois de amanhã tem Tem live Então Se vocês querem saber Quais são as próximas lives Acompanhe aí Arroba Alamit Ou tanto no Facebook No Instagram Estou sempre postando Daqui a pouco Eu vou lembrar O que eu tenho Para amanhã e depois Durante a semana Vou conversar com o Júlio Do Cote Espírita Se eu lembro Na quinta-feira Vai ter o Wagner de Assis A gente vai falar sobre O cinema e a família Então o Wagner de Assis Que é o diretor Do filme Nosso Lar E também diretor Do filme Kardec Então ele vai estar aqui Com a gente Conversando Já conversei com ele Pelo Instagram Mas agora eu vou trazer Ele aqui também Pelo YouTube Facebook E também aqui Pela Rede Amiga Espírita E agradecendo também A Folha Espírita Então a Folha Espírita Que eles estão produzindo Amanhã também Eu vou estar transmitindo Ao vivo A palestra Amanhã tem palestra Pais e Filhos Vai ser pelo Pelo Facebook É 19h30 Então é só procurar Alamit Que vocês vão ver Vão poder assistir Essa palestra Pais e Filhos Tá ok Pelo Santo Espírita Unidos para o bem De Patos de Minas Então Kaká O que que vai ser Essa próxima agora Que agora ainda tem mais Dá pra Talvez entrar duas ainda Dá tempo A gente pode Fala um oi aqui Oi Vem cá Ele tá doido pra falar um oi Deixa ele falar um oi aqui Ela Vem cá Pedro Gente Isso aqui é o Pedro Oi Pedro Ele já pode tomar banho Com o pai dele Já tá de pijama Né mamãe Faz assim com o cabelo Pedro Ah o cabelo dele Tá enorme Todo cheio de cachos Aqui ó Nós estamos sem cabeleireiro Tio Ar Muito bonito Esse é lindo Da minha É um lugar Pra tomar cabelo Lurra Não né Tio Ar Deixa o cabelo Gratão Fala sério Fala sério Tio Ar Olha só Vamos Vamos lembrar um pouquinho Das lições do Cristo Essa canção se chama Lições do Cristo Vamos lá Então vamos lá Ele me ensinou Que Deus é amor E que todos nós Somos irmãos Me ensinou A importância De uma oração Um gesto de ternura Um cuidado Uma atenção Disse pra eu fazer Brilhar minha luz Descobrir poderes e talentos meus Aprender, ouvir e educar meus sentimentos E finalmente encontrar O reino de Deus Pra multiplicar Pra multiplicar Espalhar As lições do Cristo Um mundo lindo Um mundo lindo construir Pra multiplicar Espalhar e espalhar E espalhar O que Deus mais quer de todos nós Amar e servir Amar e servir Amar e servir Amar e servir Eu costumo emendar com uma ala Porque assim Deus o que ele mais quer de nós É que a gente aprenda Amar e servir E a gente aprendeu isso muito bem Com aquele governador maravilhoso Que a gente tem Que se chama Jesus Então gosto de lembrar Que Jesus Com ele no leme Não há nada a temer Se ele é o governador da terra Ele cuida tão bem do nosso planeta Ele confia em nós E nós devemos confiar nele Nos esforçarmos pra confiar Porque Com Jesus no leme Meu barquinho a navegar Com Jesus no leme Não tememos esse mar Não há tempestade Não há venda a valer Nada que me impeça De chegar Ao porto amor Com Jesus no leme Meu barquinho a deslizar Com Jesus no leme Meu barquinho vai chegar Não há tempestade Não há venda a valer Nada que me impeça De chegar Ao porto amor Bom demais Bom demais Bom demais Pessoal, você está gostando? Vocês estão gostando? Se vocês estiverem gostando Coloquem aí Coloquem os comentários Fala E falar nisso Tem uma pessoa aqui Guilherme Amaterazo Não sei se eu falei certo Ele perguntou aqui O que você acha fundamental Para implantar a evangelização De bebês num centro? Acho que fundamental Guilherme É a vontade mesmo Se essa vontade já surgiu É ir buscando As ferramentas Para nos ajudar A gente já tem livros Que falam sobre a evangelização De bebês A Federação Espírita Aqui do Estado de Goiás Tem inclusive Três livros específicos Sobre esse tema Da Cíntia Vieira Que foi uma das primeiras pessoas A trabalhar com a evangelização De bebês E confiar Que vai acontecer Os evangelizadores De bebês vão aparecendo Vão sendo capacitados E o trabalho vai chegar Mas a gente tem que fazer A nossa parte Que é começar a buscar A internet hoje Tem canais De evangelização de bebês Com vídeos Com estratégias A gente, por exemplo Na nossa casa espírita A gente não parou o trabalho Claro que não é a mesma coisa Você fazer um trabalho online Com bebês Mas já tem muitos vídeos Para poder chamar a atenção Da criança Ter os teatrinhos As músicas Os recursos certinhos Para trabalhar aqueles temas E aí a coisa flui Pode confiar Viu Guilherme Se não tem Na sua casa espírita Já já vai ter Verdade Verdade São muitos recursos Você falou Daí o pessoal Da Federação de Goiás O pessoal da AME Aqui de Minas Gerais O Grupo Irmã Sheila A gente está pensando A produzir bastante coisa Tem bastante coisa Sendo produzidas aí E tem muita coisa Que pode ser adaptada A gente não pode esquecer disso As pessoas ficam Ah, mas eu queria Encontrar Um tema Sei lá Queria encontrar Um material Falando sobre Deus Para crianças De um ano Aí não acha Vamos adaptar Não tem Especificamente Não encontrou Vamos adaptar Não tem problema algum E uma outra coisa Que eu gosto sempre De lembrar Ala É que O trabalho de evangelização Na casa espírita Ele está Muito ligado Aos nossos vínculos Que a gente faz Na casa espírita Porque a evangelização Tem que estar ligada Às necessidades Dos frequentadores Então quando a gente Começa a se aproximar Da realidade Das famílias O grupo da família Que hoje A maioria das casas espíritas Funciona com o grupo Da família Durante o trabalho De evangelização Das crianças É também Uma porta Muito bacana Para a gente Já ter aquele diagnóstico Da realidade A evangelização Ela tem que estar Próxima Da realidade Do bebê Da criança Que não adianta A gente organizar Formatar Uma evangelização Sabe É assim Assim Assado Não é É de acordo Com a realidade De cada casa De cada comunidade Então se a gente Está de coração Aberto E a gente Confia na espiritualidade Faz a nossa parte A coisa vai fluindo Vai fluindo sim Com certeza Com certeza Será que dá para a gente Encerrar então Com aquela Que a gente separou? Essa foi utilizada Para fazer um trabalho Muito bacana No evento Da Federação Espírita de Goiás No Congresso de Goiás Eu acho que vocês Vão gostar Pessoal Sejam Provavelmente vai acabar No meio Talvez no finalzinho Da música Então gostaria De agradecer Imensamente Vocês Por participarem Curtam Compartilhem Comentem Comentem E sigam Os perfis No Instagram E no Facebook E aqui também No Youtube Tá bom? Pessoal Eu vou agradecer Que as pessoas estão Sintonizadas Estão sintonizadas Eu vou agradecer Eu vou agradecer Eu vou agradecer Eu vou agradecer Alimenta toda a gente Amor é força natural Um sentimento especial Amor é minha assistência, meu caminho Amor é Deus no coração Quem tem amor não vive só Amor é o mandamento maior Amor é o mandamento maior Amor é o mandamento maior Gratidão, pessoal. Até uma próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. E Ele vai querer, é aliás de querer. Meus irmãos, muito, muito obrigado. A transmissão já encerrou lá pelo Instagram, Porque lá é apenas 59 minutos E encerra mesmo. Lá não tem brincadeira. Aqui a gente ainda pode dar uma enroladinha. Mas agradecendo muito a todos vocês que participaram. Compartilhem se vocês gostaram. Curtam, comentem. Seus comentários são muito... Sempre ouvidos. A gente sempre está acompanhando aqui o que vocês falam. Inclusive se sugeriram músicas. As músicas foram cantadas. E gostaríamos muito de agradecer. Porque assim a gente consegue aprender muito com vocês. Deixem seus comentários. Deixem suas sugestões. Sigam os perfis. Para que a gente possa divulgar os novos trabalhos. Os outros trabalhos que virão. Eu separei aqui. Dá tempo para a gente encerrar. Amanhã tem uma palestra. Só vamos seguir no Facebook. Ala Mitchell. No dia... Aliás, hoje é segunda, né gente? Pelo amor de Deus. Então, quarta-feira... Segunda. Eu vou estar aqui e falar... Eu vou aqui... Quarta-feira estarei eu e a Ana Moreira do Cantinho Espírita. Falando Despertar da Consciência. Vamos tentar fazer aqui também, claro, pela Rai TV. E na quinta-feira... Na sexta-feira, eu e o Julio Senna do Coaching Espírita. Está em interrogação aí. Porque é vocês que vão decidir qual é o tema, tá? É vocês que vão decidir qual é o tema. Despertar da Consciência. Você falou Consciência. É, perdão. Eu falei aqui Despertar da Consciência ou Despertar da Paciência. Precisamos de muita paciência. Por isso que a gente vai trabalhar esse tema. Então, gente, muito obrigado a todos. Muita gente agradecendo. Eu vi o Cacá. Obrigada. E não tem como agradecer, porque... A gente está além das palavras, tá? Muito obrigado. Continue firme com o seu trabalho. Pessoal, quem quiser conhecer mais e mais o trabalho da Cacá, sigam os perfis. E sigam o perfil da Cacá no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. E também não esquece lá no Spotify. Só quanto mais acessos, melhor, porque aí você vai poder conhecer todas as obras. Vocês podem repetir. Não pode repetir lá? Não pode repetir várias vezes? A música? Pode. A vontade. Pode. Pode deixar o dia todo tocando? É tipo compartilhar, né, Ala? Pode deixar lá no replay, né? Pode. Como é que é mesmo? Aquela partezinha lá que revolta toda hora. No loop, no loop. Repeat no loop. Pode deixar, gente. Deixa o dia todo lá. A criança vai ouvir a música e vai pedir de novo. É igual vídeo. Ele não pede para assistir um episódio de um programa, de um filme. Para repetir. Ah, passa de novo. Coloca de novo. A música é a mesma coisa. Pode deixar lá que eles vão curtir demais. Então, Cacá, muito, muito obrigado. Deixe seu abraço, seu beijo para todos, que a gente vai encerrar agora. Pessoal, um beijão, gratidão de novo. Fiquemos todos com Deus, confiantes, né? Certos do amor dEle por todos nós e investamos na evangelização das nossas crianças. É o maior investimento que nós fazemos para um mundo melhor. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau, Alá. Tchau, tchau, Cacá. Tchau, tchau, tchau.